Música O parlamento catarinense homenageou nesta terça-feira 25 Carlos Roberto Garcia, sargento da Polícia Militar de Santa Catarina que atua há mais de 27 anos na Casa Militar da Assembleia Legislativa sendo policial com mais tempo de atuação na Alesc O deputado Jair Mioto, proponente da moção, reconheceu os trabalhos prestados pelo sargento Garcia e que homenageá-lo é homenagear todos os policiais de Santa Catarina Nossa gratidão ao trabalho do sargento Garcia, que veio da Polícia Militar, serve aqui a casa e ele representa todos os militares hoje, tem deputados que são militares aqui todos os funcionários da casa que fazem esse trabalho e eles são policiais 24 horas por dia, não é só quando eles estão de farda então eles estão sempre sob risco, sempre alerta Deus abençoe, eu creio que eles fazem muito mais do que a obrigação deles então a nossa gratidão, nosso reconhecimento na pessoa do sargento Garcia que eu acho que bem representa essa classe da Polícia Militar aqui do nosso Estado aqui na Casa Legislativa Carlos Roberto Garcia, emocionado, agradece a homenagem e o reconhecimento Estou muito feliz pela indicação de receber essa moção pelos meus relevantes 27 anos de serviço prestado aqui na casa junto com meus companheiros da Casa Militar porque como eu falei, junto a gente é muito mais forte que sozinho a gente não conquista nada e pessoas maravilhosas como o seu Paulo junto com o nosso deputado que abraçaram e viram, certo, a importância desse pretinho amigo sorridente e me dar esse presente tão lindo que eu vou levar para toda a vida 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 que eu vou levar para toda a vida